Olá, bem-vindo a mais uma aula de Marketing Digital aqui para a Expert Digital. Nessa aula a gente vai falar sobre uma pergunta aí que algumas pessoas fazem, principalmente quem está entrando no Marketing Digital, tá? Aqui na Expert Digital a gente tem um curso gratuito de Marketing Digital, então se você não entrou lá, é só entrar, vai aparecer um pop-up para você. É só você se cadastrar lá e você vai ter acesso imediato a esse curso. São mais de 100 aulas e a gente tem lá, se não me engano, umas 19 aulas sobre Google AdWords. E a pergunta para quem está entrando agora é, o que é o Google AdWords? Bom, então eu estou aqui no Google, certamente você já usou o Google alguma vez na sua vida ou muitas vezes você está usando o Google todos os dias. Então você vai, sei lá, procurar um curso de inglês. Então você vem aqui, eu sempre tenho o exemplo de curso de inglês, não sei por quê. Eu adjunto lá o curso de inglês. E aí o que o Google faz? O Google me traz as opções. Então ele te fala, está aqui, esses são os resultados para a pesquisa que você está fazendo. São diversas variáveis por trás, tá? Então são muitas variáveis para o Google definir os resultados que vão aparecer na sua pesquisa. A sua localização vai influenciar, as pesquisas que você fez anteriormente também podem influenciar. Então eu que pesquisei curso de inglês, eu posso ter resultados diferentes, por exemplo, de alguém que está pesquisando curso de inglês lá em Porto Alegre ou curso de inglês lá em Recife, tá? Principalmente com base aí no local e também com base nas pesquisas anteriores. Então os resultados podem mudar por uma série de variáveis. Mas a questão é, geralmente quando alguém pesquisa, quando você pesquisa, a tendência é que você clique nos resultados de primeira posição ou entre as primeiras posições. Geralmente esses três primeiros são os links, né? São os resultados que geram mais cliques. Então certamente a maioria das pessoas devem clicar, nesse caso aqui, na WhatsApp, na English Live ou no Instituto Mindset. Então um desses três provavelmente vão receber os conteúdos. E esses três, como é que eles aparecem aí? Eles aparecem justamente utilizando a ferramenta Google AdWords. Então você vai acessar o Google AdWords, que é a ferramenta publicitária do Google. É uma ferramenta gratuita, onde você vai fazer o trabalho ali de compra de palavras-chave. Por exemplo, nesse caso aqui, você tem uma escola de inglês. Então você quer aparecer para quem? Para quem, obviamente, está procurando por curso de inglês. Então através do Google AdWords, você vai falar Google, eu quero aparecer todas as vezes que alguém digitar curso de inglês. Ou seja, todas as vezes que alguém estiver procurando pelo produto ou serviço que eu estou oferecendo. Então com base nessa condição, você vai lá e escreve o anúncio. Então quando a pessoa digitar lá curso de inglês, o seu anúncio vai aparecer dizendo Ah, eu sou a melhor escola de inglês de Votuporanga. Aqui você aprende inglês em dois anos, etc, etc, etc. Aí entra o seu lado do publicitário. Mas é dessa forma que funciona. Ah, mas eu sou de Votuporanga, quer dizer que eu vou pagar para o Brasil todo? Não. Você só vai, no caso de Votuporanga, pagar para as pessoas que digitarem curso de inglês e que estiverem em Votuporanga. Então você tem essa vantagem dentro do AdWords. Você pode definir os locais para onde você gostaria de aparecer. No nosso canal, aqui na Expert Digital ou no nosso site, você tem uma aula completa de como você pode criar uma campanha de Google AdWords com passo a passo. Além disso, no nosso site nós temos um curso presencial de Google AdWords. São três dias ou cinco noites, onde você tem uma imersão aí e sai de lá fazendo todos os tipos de campanhas possíveis de Google AdWords. Além disso, a gente tem também curso online ao vivo e cursos em videoaula. É só você acessar o nosso site lá no menu. Você vai ver os tipos de cursos que você tem lá. Então você vai digitar aí curso Google AdWords e vai se cadastrar. Você pode pagar no boleto ou no cartão, você que define. Então você vai clicar nesse primeiro link aí, que curiosamente é um link de Google AdWords. Sempre que você ver aqui anúncio, é Google AdWords. Anúncio, anúncio. Então esses dois primeiros aqui, esse e esse, são anúncios feitos dentro do Google AdWords. Você vai acessar adwords.google.com e vai se cadastrar. Então ele vai te pedir o nome, e-mail, dados como CPF ou CNPJ, porque o Google emite nota fiscal todas as vezes que você está pagando. Então ele vai te pedir os dados para que ele possa emitir a nota fiscal do que você está gastando. Ah, mas como que eu gasto no Google AdWords? Você só vai gastar, olha só que incrível, você só vai gastar quando as pessoas clicarem no seu anúncio. Ou seja, você colocou a palavra-chave, curso de inglês em Votuporanga. Aí alguém digitou e clicou. Somente neste momento que você vai pagar para o Google, tá? É mais eficiente, por exemplo, com a publicidade impressa. Você está pagando aí por pessoas que simplesmente vão receber o seu folder, digamos assim, e vai jogar ali no lixo, tá? Não quer dizer que o folder não funcione, tá? Não vão confundir as coisas. Marketing tradicional funciona em algumas situações, marketing digital funciona em outras situações. Então aqui é a cara do Google AdWords. Então aqui nós temos o Google AdWords. É simples. Aqui a gente tem as campanhas. E aqui você pode clicar para iniciar uma nova campanha, tá? Seleciona aí os seus objetivos. E aí como eu falei, no vídeo que a gente tem lá dentro do nosso canal no YouTube ou no nosso próprio site, só você digitar lá na pesquisa como criar uma campanha no novo AdWords, tá? Essa é a nova versão do AdWords. Você vai ter lá o passo a passo para criar essa campanha. Beleza, pessoal? Então você que tem um negócio, que deseja abrir um negócio, é extremamente importante você conhecer a principal ferramenta de publicidade hoje. Eu digo do mercado. Principal ferramenta de publicidade do mercado. E é uma ferramenta que é acessível para o pequeno, o médio e o grande negócio, tá? Todos podem concorrer para aparecer aqui no Google. Certamente se você fizer boas campanhas, você vai conseguir resultados incríveis para o seu negócio. Aqui no Expert Digital a gente tem consultoria, tá? Então se você precisar de uma agência de publicidade que possa cuidar das suas campanhas, a gente tem uma equipe especializada para te oferecer. Além dos cursos de marketing digital, os cursos de Google AdWords, onde você vai aprender o passo a passo aí de como criar as suas campanhas, sem depender de alguém especializado. Beleza, pessoal? Então é isso. Eu termino por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.